Muitas vezes precisamos fazer algum tipo de análise ou consulta com relação ao movimento de estoque de algum produto. E dentro dessas análises, às vezes até precisamos fazer movimentações manuais, seja de entrada ou de saída. Eu quero mostrar agora para vocês como funciona esse processo de uma maneira bastante simples. Vamos lá? Acessando o seu módulo de compras, todo esse processo de consulta fica diretamente aqui no passo 4, chamado consultar e movimentar estoque. Quando a gente clica, a gente é direcionado a essa tela. E a primeira opção que a gente tem aqui é justamente escolher qual é o produto ao qual a gente deseja fazer esse processo de movimentação manual. Aqui eu posso digitar o nome do produto ou clicar diretamente na lupa, fazendo ali uma pesquisa para localizar qual é o produto que eu desejo. Depois que eu fiz essa pesquisa, eu clico sobre o produto e todas as informações já são trazidas automaticamente. O que é legal é que eu consigo ainda criar alguns tipos de filtros. Então, eu posso, por exemplo, fazer uma análise por local de estoque referenciando aquele produto. Eu ainda posso fazer algum tipo de consulta por tipo de movimento. Então, de repente, eu preciso visualizar alguma movimentação em específico. Eu posso selecionar ali para que me tragam resultados. E ainda, eu tenho aqui também como filtrar por período. Então, desde a criação ali dos movimentos, eu consigo fazer aqui alguma análise de algum período específico. A partir do momento que eu fiz esses filtros, eu já tenho resultados aqui embaixo. Então, eu tenho aqui vários detalhes com relação à origem, às datas, as quantidades, os valores, o saldo acumulado de acordo com essas movimentações, o CMC unitário, o CMC total. Enfim, várias informações aqui que nós temos justamente para enriquecer ali o nosso conhecimento com relação às movimentações de estoque que existiram deste produto. Aqui embaixo, nós temos um gráfico super legal que ele traz de uma maneira bastante tranquila o entendimento dessa movimentação. Então, eu tenho aqui três pontos de partida. A previsão representada pela linha laranja, o disponível pela linha azul e o estoque mínimo representado ali na linha amarela. Então, através dessas três cores, eu consigo enxergar toda a movimentação ali dentro dessas datas que estão correspondidas abaixo. Além disso, eu tenho também aqui um resumo com a previsão de saída, a previsão de entrada e o estoque mínimo. E aqui, de fato, o meu estoque disponível neste momento, que nesse caso se trata de 39 unidades. Fazendo uma análise rápida aqui, eu ainda consigo selecionar alguma movimentação e abrir ali algum processo. Pode ser uma ordem de produção, uma nota faturada, enfim. E para que eu crie todo esse processo de movimentações manuais, eu utilizo esse botão aqui chamado novo movimento. Dentro dessa tela de novo movimento, primeiramente eu vou selecionar qual é o tipo de movimento que eu quero fazer. Então, pode ser um ajuste de saldo do estoque do dia, um movimento de entrada ou de saída, ou até uma transferência entre locais. Vou começar, então, fazendo aqui um movimento de entrada. Então, seleciono ali a data. Indico aqui a quantidade. E aqui eu tenho o valor unitário, que eu posso colocar para representar ali aquela entrada. Vou arredondar aqui para 300, visto que ele tinha puxado ali um valor um pouco quebrado. Seleciono qual é o local de estoque ao qual eu quero criar, então, esse movimento de entrada. Posso colocar ali um motivo. Uma observação. Fica ao meu critério a utilização ou não deste campo. E clico aqui em confirmar. O sistema processa. E cria automaticamente este movimento aqui, registrando dentro do meu sistema a entrada desses dois produtos que eu selecionei. Já está aqui, então, o detalhe. O movimento manual de estoque com a entrada de dois. E já, por consequência, alimentando ali a minha quantidade disponível para 41. Vou realizar aqui mais um movimento. Vou clicar aqui em novo movimento. Dessa vez eu quero demonstrar o movimento de saída. Coloco aqui a data, o qual eu quero sinalizar. Observem que para a saída, o valor unitário já fica correspondido ao CMC do meu produto. Mas a quantidade aqui eu posso indicar, vou colocar uma unidade. Defino mais uma vez o local. E posso indicar mais uma vez o ajuste. Vou colocar aqui que o motivo foi por baixa, por perda ou quebra. Posso colocar a observação e cliquei aqui em confirmar. O sistema processa. E já vai sinalizar ali dentro da própria movimentação a saída desse produto de uma unidade. O que é legal é que conforme a gente vai fazendo essas movimentações, a qualquer momento a gente pode vir aqui também e clicar no botão atualizar. Clicando aqui em atualizar, o sistema vai dar um refresh. E já atualiza aqui as movimentações. Indicando que agora eu tenho 40 unidades em estoque. Outra possibilidade que nós temos aqui em novo movimento, é fazer uma transferência entre locais de estoque. Então nessa transferência, olha só que legal. Eu vou colocar aqui a data. Indico aqui a quantidade, por exemplo, 10 unidades. Mais uma vez o CMC já traz aqui de forma automática, se baseando no valor unitário. E aqui, além de eu definir o local de estoque de origem, eu já posso definir o local de estoque de destino. Então dentro dos locais de estoque que eu tenho, vou selecionar, por exemplo, um estoque que eu chamo de mostruário. Indico aqui o motivo do movimento desse estoque. Aqui, apenas como transferência entre locais. Posso colocar alguma observação. Confirmo. E o sistema já faz também essa movimentação de estoque de 10 unidades. Indicando justamente a operação que foi uma transferência. E atualizando mais uma vez o meu estoque disponível até o momento, ficando em 30. Se eu vir aqui no local de estoque e selecionar aqui o monstruário, que foi esse local de estoque que nós fizemos a transferência. Observe que eu já tenho aqui a entrada dessas 10 unidades que nós fizemos essa transferência. E é assim, de uma maneira bastante simples e ágil, que você consegue fazer toda a movimentação de estoque de forma manual. E é assim, de uma maneira bastante boa.